Música Abra sua bíblia no livro de Gênesis, seu capítulo 21 Gênesis capítulo 21 Faremos a leitura dos versos de 1 a 7 As nossas crianças podem sair com o nosso irmão seminarista Jonathan Gênesis 21, os versos de 1 a 7 nos diz o seguinte Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido Sara concebeu e deu a luz um filho a Abraão na sua velhice No tempo determinado de que Deus lhe falara Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz Pôs Abraão o nome de Isaac Abraão circuncidou a seu filho Isaac Quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado Tinha Abraão cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho E disse Sara Deus me deu motivo de riso E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo E acrescentou Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho Oremos Meu querido cabão, gileto a palavra A tua palavra revela o que nós precisamos compreender Diante do Deus da certeza que ela nos aponta Que são as promessas eternas do Senhor Use o teu servo na administração dessa palavra É que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Queridos, vocês já pararam para pensar Que a promessa, de certo modo, ela traz um paradoxo para a nossa vida? Nós, seres humanos, caídos, cheios de falhas Nos alegramos quando alguém chega para nós E nos fala que vai nos dar alguma coisa Eu te prometo que eu vou fazer isso Aquela alegria invade nosso coração Porque a promessa é uma coisa boa Mas o tempo da espera Passa daquele êxtase de receber a promessa Para uma longa espera de tristeza e alegria Porque nós queremos que a promessa seja cumprida no ato da sua fala Não é verdade? O que vocês acham de esperar 25 anos por uma promessa? É fácil? Não é As crianças que o digam, né? Quando o papai chega e diz Olha, se você passar de ano Então eu vou te dar uma bicicleta Eu vou te dar Se você passar na faculdade Ou terminar a faculdade Eu vou te dar um carro Tem alguns que são mais evoluídos, né? Você faz as coisas Buscando esse resultado Mas você se angustia Durante a espera Da concretização Fato é que muitas das vezes Você vai lá lembrar o seu pai A bicicleta está de pé O carro está de pé Não esqueceu não, né? Já olhou Quer me chamar para ir lá ver? Eu vou lá contigo A gente espera o tempo Mas eu vou lá contigo Nós pastores Quando estamos para mudar também De igreja Para iniciar um novo trabalho Nós também temos isso Essa ansiedade Essa espera De saber o que de fato vai ser Saindo de uma realidade para a outra O que nós vamos ver aqui É isso É o quadro de Abraão Recebendo uma promessa E ao desenrolar da espera dessa promessa Aos 25 anos da sua concretização Diversos eventos que ele tentou lembrar a Deus Mas de uma maneira um pouco diferente Ele não falou Ele tentou agir Para resolver algo que Deus havia prometido E deu ruim Mas Deus na sua infinita bondade Graça e misericórdia E diante da fidelidade que ele tem para si mesmo Ele então vai revelar o tempo Da concretização da promessa O tempo da espera Nunca é bom Mas o tempo da espera É um lapidar do Senhor Para que nós possamos receber A promessa Da forma como teríamos condições De fato De conduzir as bênçãos dessa promessa E é isso que o texto então vai mostrar para nós Mas para chegar aqui Teve uma caminhada E essa caminhada começa onde? Gênesis capítulo 11 Se você for para Gênesis capítulo 11 Você tem aqui No verso 27 O autor Moisés Trazendo alguns detalhes A respeito dessa promessa Ele começa a apontar para a geração de Terá E aqui na geração de Terá Ele vai falar de Sarai Que vai ser mulher de Abrão E essa Sarai Ele faz questão de dizer Ela era estéreo Ela não tinha filhos Depois do capítulo 12 Começa a cena da peregrinação O chamado Para ir a um lugar Sem saber Que lugar é esse Mas em fé Caminha Para encontrar o que Deus havia esperado A alegria de receber a promessa E caminhar na direção dela E Abrão foi Ele sai da terra Da parentela E vai para a terra Que o Senhor vai mostrar O capítulo 12 Revela para nós Então que ele Caminha Chega No local em que Deus vai Dar a ele Como terra prometida E ali ele passa A peregrinar por essa terra No entanto Enquanto ele está peregrinando E levantando altares ao Senhor Ele se depara com um problema A fome E por conta da fome Ele decide então Ir buscar comida Ele não ficou Esperando a providência Ele foi buscar Alguma coisa Para resolver um problema Que ele se deparou Fato é que Abrão Ele não saiu sozinho Não foi só Sarai E Ló Mas ele tinha Todo um conjunto De pessoas Que viviam com ele De servos e servos Ele já era um homem Muito rico Com muitas possessões Muitas posses Muitas pessoas Trabalhando para ele E todo mundo Sai com ele E ele precisa Alimentar esse povo Ele precisa Dar a esse povo Condição De sobreviver Em uma terra Que é uma terra De fome E ele então decide Ir para o Egito E no Egito Nós temos o primeiro Evento Difícil Aqui para Abrão Quando ele decide Junto a Sarai De que ao chegar Nessa terra Sarai por ser Muito formosa Precisaria dizer Que era irmã dele Então acontece Aquilo que nós Não esperávamos No decorrer Da história Da aliança Sarai é tomada Por faraó E Deus precisa Intervir E Deus vai intervir Mandando pragas Para resgatar Novamente A pessoa Da qual Deus Dará o filho Da aliança Dará o filho Da promessa E Abrão Pode voltar E peregrinar Nessa caminhada dele Mais a frente Como lemos No capítulo 15 Nós temos Deus Animando o coração De Abrão A respeito Dessa promessa Agora Deus vai chegar Para ele E vai dizer Abrão Não temas Eu sou o teu escudo O teu galardão Será sob modo grande Mas Abrão Pergunta Senhor Quem há De herdar Quem será Esse filho Da promessa Será o Damasceno Eliezer E o Senhor Vai mostrar pra ele Não Vem Olha as estrelas Vem Veja Eu prometi Eu vou cumprir No tempo Que eu Decidi E então Deus anima O coração Desse homem Depois Nós temos De novo Abrão Trazendo um novo Problema Sarai Vai chegar Para Abraão Olha Não tenho como Te dar Filhos Então Vamos resolver Esse problema Trazendo uma solução Deita Com a minha serva H Pronto Você terá um filho E assim ele fez Ele teve o filho Teve Ismael No entanto Não era o filho da promessa E Deus Revelou isso Para ele Aí chegamos No capítulo 17 O capítulo 17 É Deus É Deus Renovando Essa aliança Inclusive mudando O nome de Abrão Para Abraão E o nome de Sarai Para Sar E aqui Deus vai Revelar Para ele Que de fato Isso vai acontecer O filho Virar E esse filho Não só Virar Mas esse filho Será Daquele que Viria A multidão Aqui nós temos O quadro Da igreja Nós fazemos Parte Dessa Daquilo que O narrador Coloca Para nós Que é a cena De Deus Revelando Que de fato Ele vai Fazer Uma grande nação Desse filho Da promessa Ele vai instituir A circuncisão Como ato Necessário Para o simbolismo De que agora Aquele que Está com Abraão Circuncidado Faz parte Junto com ele Da família Da aliança E então Deus vai Revelar A Sarai Que ele também Fará isso E o texto No capítulo 17 Verso 17 Vai dizer que Quando Deus Revela isso A Abraão O rosto dele Vai em terra E ele vai rir O riso dele Aqui não É um riso De incredulidade O riso dele Aqui É um riso De espanto Ele está espantado Como eu Homem Velho De idade Olhando para uma esposa Estéreo Também Já de uma certa idade Terei um filho Mas Deus Revela isso Para ele E ele vai crer No Senhor Porque agora Deus vai Dar detalhes Sobre isso Deus vai dar Um nome E ele diz No verso 19 Do capítulo 17 De fato Sara Tua mulher Te dará um filho E lhe chamarás Isaac Agora Deus Começa A detalhar A sua promessa E o capítulo 18 É mais uma vez Deus revelando O que ele vai fazer Deus reafirmando O que de fato Vai acontecer E aqui nós temos O episódio Que Sara vai rir Já o riso de Sara Aqui Diferente do riso de Abraão É um riso É um riso De incredulidade Mas Deus vai Trazer a ela Para A cena De que Ele é o Deus Todo-Poderoso Verso 14 Acaso para o Senhor Há coisa Demasiadamente difícil Daqui a um ano Mais detalhes De como vai ser Essa promessa Daqui a um ano Neste mesmo tempo Voltarei a ti E Sara Terá Um filho Sara Negou Mas o Senhor Confirmou Certamente Você riu E o capítulo 21 É o clímax Desse chamado De Deus A Abraão Da promessa Que Deus dá a ele Não só da terra Mas da descendência E o clímax Acontece Com o nascimento De Isaac Esse nascimento Começa com uma visita Do Senhor Como ele prometeu Aqui no capítulo 18 Então o primeiro verso Do 21 Nos leva A compreensão Que nós podemos Nos regozijar No Senhor Porque o Senhor É imutável E fiel A si mesmo Fiel Ao que ele prometeu Ele é o Deus Que cumpre Aquilo Que ele diz E o verso 21 O capítulo 21 O verso primeiro Diz Visitou o Senhor A Sara Esse encontro Tão esperado Chegou Cumpriu-se um ano Do que Deus Havia falado A ela E agora Deus aparece E aparece Para revelar A promessa Aparece Para poder Mostrar A promessa Aparece Para ela Experimentar A promessa Visitou O Senhor A Sara Como Lhe Disser O autor Faz questão De nos levar Para essas cenas Anteriores Como nós Pontuamos aqui Lembra Do que eu disse a você Quando você riu Em crédula Agora Eu vou te dar O filho A expressão Visitou O Senhor A Sara Demonstra Que Deus Perseverou Prometeu E cumpriu A sua promessa Tem um comentarista Que ele vai Dizer A luz disso Que Há linhas aqui Muito poéticas Quando Ele vai reforçar O sentimento Do clímax Do nascimento De Isaac Ele diz Visitou Como tinha dito Fez Como havia Prometido Essa linha Poética Reforça Esse contro Gracioso De Deus Em Revelar Para Sara O que ela vai Experimentar Que não é apenas Uma palavra Que ela tinha que Guardar no coração E descansar Mas agora Ela vai Em seu próprio Corpo Desfrutar Da beleza Da fertilidade A estéreo Agora é fértil A que não tinha filhos Agora tem filhos E não é qualquer filho Não é Ismael É Isaac O filho Da promessa Esse verbo Visitar aqui Nesse contexto Está nesse sentido Mesmo Ir em direção De alguém Esse verbo Inclusive é usado Lá no capítulo 50 De Gênesis No verso 24 No sentido de Vir em socorro Com a ênfase Do autor Na pessoa Que visita Veja que ele Repete duas vezes Duas vezes Visitou o senhor E o senhor Cumpriu O que lhe havia Prometido Ao trazer Essa ênfase Em Iavé O autor Nos leva A esse clímax Da história Iniciada No capítulo 11 Verso 27 E reafirmada Em visitas A Abraão E Sara Por duas vezes No desenvolver Da história O que temos Aqui queridos É uma intervenção De Deus Mas é uma intervenção Diferente Daquela do capítulo 11 Quando Deus teve Que intervir Porque aqueles homens Estavam tentando Criar uma torre Para se achegar E ser como Deus Essa intervenção Aqui É uma intervenção De salvação É uma intervenção De salvação Porque Deus Vai intervir Para revelar Que a salvação Agora Vem Por meio De uma promessa Que ele deu A Abraão Ao patriarca Porque é dessa Genealogia eleita De Deus Que virá O salvador Jesus Cristo Isaac queridos É um tipo de Cristo Porque Ele É uma promessa Que deveria ser Aguardada Assim como O povo de Israel Precisava olhar Para essa promessa E descansar Na certeza De que O Deus Que prometeu Em Gênesis 3.15 Aquele que viria Na cabeça Viria para pisar Na cabeça Serpente De fato Completaria Sua obra Na plenitude Dos tempos E Cristo Veio Para a salvação Quando recebemos Uma promessa De alguém De fato Ficamos ansiosos Desesperados Para receber Aquilo que foi prometido Mas o tempo Da espera É necessário Porque o tempo Da espera Não é esquecimento O tempo Da espera É preparo Fato é que Se Abrão E Sara Tivessem Recebido Esse filho Antes do tempo Talvez Nós não teríamos Abrão Levando Seu filho Para ser sacrificado Na sequência Do Do texto Porque que ele pôde Confiar em Deus Agora Quando Deus Quando Deus Diz Pega Seu filho Leva Para o holocausto E vou Sacrificar Porque ele foi Preparado Por Deus Para receber A promessa Afim de Revelar Que a fé Que a fé dele Não era mais Uma fé Vacilante Mas era uma fé Vibrante Na certeza Do Deus Que de fato Cumpre As suas promessas Você já parou Para pensar nisso? Nós estamos No mesmo Caminhar Na mesma Peregrinação Nós já temos Nós já temos A realidade Da promessa Na pessoa De Cristo E não só isso Nós já desfrutamos Da presença dele Real em nós Através do Espírito Santo Agora ele prometeu A eternidade Como alvo final Para a nossa vida O clima Que se dá A humanidade Não se encontra Aqui Se encontra lá Aqui É apenas O preparo Para que cada vez Mais parecido Com o Cristo Como Paulo vai dizer Segundo a carta Aos coríntios Nós possamos Receber A coroa Da vida Nós possamos Receber De fato Deus Na pessoa De seu filho Jesus Para nos chamar Para entrar Na mansão celestial Mas enquanto Nós esperamos Nós vacilamos Enquanto nós esperamos Nós esquecemos Do Deus Da promessa Isso aqui Não tem a ver Com Abraão Não tem a ver Com Sara Não tem a ver Com Isaac Isso tem a ver Com Deus Porque quem faz A promessa É Deus E esse Deus Que faz a promessa O Iavé O Deus Todo-Poderoso Ele não só faz Como Ele Vai levar Nos a viver A promessa Enquanto Ele Está Preparando Para o recebimento Dela Como você Como você tem Caminhado Como você tem Vivido A sua vida De fato Você tem conseguido Descansar Em Deus Ou teu coração Está desesperadamente Clamando Para a concretização Logo dessa promessa Porque você não Suporta mais Esse mundo Porque você não Aguenta mais As aflições Que você Passa em sua vida Porque você não Suporta mais As pessoas Que rodeiam A sua vida Porque você não Suporta mais Tanta dor Tanta angústia Tanto sofrimento Mediante As lutas Vividas No seu passado E que estão De alguma maneira Influenciando você Nesse presente Tirando a perspectiva Do futuro A perspectiva Da eternidade Quando nós Entendemos Quem fez a promessa Nós não apenas Descansamos Mas nós vamos Nos alimentar Dessa promessa E o Senhor Nos chamou Para nos alimentar Dela E o texto Então aponta Para essa dedição Mas não só isso O texto Também nos chama Para a realidade Que o prometido Nasceu milagrosamente Por quê? Porque o Deus Que prometeu Ele cumpriu Fato é Que Abraão Desfrutou Do ato Da obediência Ele obedeceu A Deus E o verso 2 a 5 Revela isso Para nós Sara Abraão A nossa vida Afinal de contas Ele fez isso Nos dando Salvação O que ele fez Aqui Foi para mostrar Para Israel Que eles precisavam Confiar em Deus Se vocês Se vocês Lembram Se vocês lembram Se vocês lembram de outras 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 nações Existem lá Como nós vamos A Sara A Sara na sua velhice E sendo E sendo ainda Estéreo É o mesmo Deus Que está Mandando vocês Entrarem Na terra prometida E o Deus Que vai dar Essa terra Conforme ele Já descreveu A vocês Aquele povo Precisava Dessa palavra Assim como nós Também precisamos Dessa palavra Os milagres São de Deus E descansar em Deus Não é agir Como Abrão agiu Como Sara agiu Quando eles Vacilaram na fé Tentando de alguma Maneira resolver Essa espera De Deus Mas é A fé Que agora Abrão passa a ter Ao ver Deus Revelando A promessa O verso 3 Vai dizer que Ele de forma Obediente Vai cumprir Conforme Deus Havia dito Quando ele Dá o nome Agora a Isaac O privilégio Dos pais É dar nome Aos filhos Não é mesmo? Esse é um privilégio As mamães Aí sabem Às vezes nós Brigamos um pouco Para encontrar Qual é o nome Que vai ser O nosso filho Ou a nossa filha Mas chegamos A encontrar Esse nome Que agrada Os dois E damos o nome Ao filho Imagine Abraão Esperando Todo esse tempo Agora Deus dá Mas ele não pode Dar o nome Que ele quer Nem o nome Que Sara quer Ele vai dar O nome Que Deus quer E por que ele vai Dar o nome Que Deus quer Como nós sabemos Naquele tempo O nome era Muito especial Porque o nome Revelava aquilo Que a pessoa era Não era algo Comum Nosso dia De colocar Qualquer nome Na pessoa Mas para agradar A nossa percepção Como pais Do que necessariamente Ser resultado Daquilo que o filho Vai ser Mas não Naquele tempo Era De fato A realidade Do caráter Da personalidade Do filho E então Abraão Vai obedecer A Deus E vai dar O nome E o nome Que ele dá É Isaac Sabe o que Significa Isaac Ele ri Ele ri E daqui a pouquinho Nós vamos ver Que Sara vai rir Mas vai ser Um riso Diferente Daquele Do capítulo 18 Porque o riso Dela não vai ser De incredulidade Mais Mas vai ser Um riso De regozijo De louvor Porque Deus Cumpriu A sua Promessa Abraão Então obedece A Deus E dá o nome Ao seu filho E não só Dá o nome Mas como ele Pratica a circuncisão Quando Deus Institui circuncisão Abraão Precisa já De idade Fazer Se circuncidar E circuncidar Todos os seus servos Toda a sua casa E agora Isaac é o primeiro A entrar Dentro Dessa Desse quadro Que Deus Desenhou Para O sinal Da circuncisão Ao oitavo dia Você precisa Circuncidar E ele então Vai fazer isso Com Isaac Que também não era Algo Simples para Abraão Imagine Imagine você Pegar a sua Criança A tão esperada Criança Depois de tanto Tempo E receber Os seus braços E levar Ao oitavo dia Para cortar O prepúlcio A dor Do coração De Abraão Em ter que Praticar esse ato Do coração De Sara De ter que Praticar esse ato Mas ele Fez Porque ele Obedeceu A Deus A promessa Revela Que nós Precisamos Ser obedientes A Deus Enquanto Esperamos A concretização Dela Nós Precisamos Obedecer Porque Deus Dá para nós Os parâmetros De como Esperar Essa promessa Ele dá Para nós A forma Como devemos Viver Enquanto Aguardamos A concretização Dessa promessa E de fato Quando nós Olhamos Para a escritura Nós vemos Que enquanto Nós esperamos A eternidade Deus deixou Para nós O caminho Da nossa Santificação O caminho De sermos Mais parecidos Com Cristo A forma Como devemos De fato Evidenciar Ou externalizar Os frutos Do espírito E fazer isso É obedecer A Deus Fazer isso É entender O caminho Em que você Está com Deus Fazer isso De fato É glorificar O nome dele E Abraão Fez isso Apesar Dos seus erros E tropeços Ele vai obedecer Ao que Deus Havia estabelecido Para ele Na visita anterior Ele não só Dá o nome Mas ele vai também Circuncidar O seu filho Da mesma forma Nós precisamos entender Que precisamos Obedecer Os mandamentos De Deus Mas para obedecer Os mandamentos De Deus Precisamos conhecer Os mandamentos De Deus O grande problema Da nossa geração Ou da nossa humanidade De geração Em geração É o mesmo problema É que nós Queremos Viver Conforme nós Achamos que devemos Viver Sem conhecer O Deus Que nos chama Para viver Com ele Para ele Nós precisamos Viver conforme Deus estabelece Para nós E obedecer É de fato Cumprir O que ele Descreveu Como caminho Gracioso Para os seus filhos E depois O verso 5 Vai Enaltecer O tempo Da chegada Desse filho Tinha Abraão 100 anos Quando ele nasceu Isaac Seu filho Agora em segundo lugar O texto vai Nos chamar A atenção Para esse riso De incredulidade Que deu lugar Ao riso De louvor Os versos 6 e 7 E disse Sara Deus me deu Motivo de riso E todo aquele Que ouvi isso Vai rir-se Juntamente comigo E acrescentou Quem teria dito A Abraão Que Sara Mamentaria um filho Pois na sua velhice Lhe dei Um filho No capítulo 16 Verso 2 Diz Sara E Abraão Eis que o Senhor Me tem impedido De dá-los filhos Por isso Deite Com a minha Serva H Sara Falou isso Para Abraão Lá no capítulo 16 No capítulo 18 Versos 10 e 12 O Senhor Vai falar Para Sara Sara Certamente Voltarei a ti Daqui um ano E eu vou cumprir A minha promessa Mas o texto Diz que Sara Estava escutando A porta Da tenda E então Ela vai rir E o Senhor Vai dizer A Abraão Porque sua esposa Riu no seu íntimo Por que que ela riu? Era o riso Era o riso de incredulidade Ela não acreditou Que na velhice Sendo estéreo Até aquele momento Não tinha tido nada Teria agora um filho Mas agora Que ela viu A promessa Se cumprir Ela diz Que Deus Me deu Deus Me deu Motivo De riso O riso De incredulidade Deu lugar Ao riso De louvor Ela vai rir E não somente isso Ela vai dizer que Não só ela vai rir Mas todos aqueles Que virão Esse testemunho Imagine Ela Velhinha Abraão Velhinhos Vendo Eles Criando Um filho Um filho Gerado deles Isso é um milagre Isso é uma benção E as pessoas Iam perguntar Como isso é possível O Deus Da promessa Realizou esse ato Por isso Eu quero Que você Sorri comigo Porque a obra Foi de Deus E sem dúvida nenhuma Todos Iriam Se contagiar Com um testemunho Daquele E daquela Que agora Se deleita Do benefício Da promessa Imagine na eternidade Você ouvir Deus dizendo Vinde bendito Do meu pai Entrai pelas portas Do reino Que vos está preparada E nós ouvimos isso Juntamente Com uma grande Multidão Rindo Mas rindo De alegria Porque nós estamos Entrando na morada Celestial Para ali Juntamente Com todo o povo De Deus Escolhido E redimido E levado Para receber Essa promessa Adorando Como o Apocalipse Descreve para nós Diante do trono Santo, santo, santo É o Senhor Todo poderoso Vale a pena esperar A promessa? Vale Porque quem prometeu É o Deus Que não só te escolheu Mas ele fez De você Filho Dele E ele vai cuidar Para que você Receba Essa promessa E esse foi Impacto Que Sara Teve Esse era o impacto Que as nações Teriam Esse é o impacto Que nós temos Quando nós vemos Aqui a palavra Filho No original Ele está No plural A melhor tradução Seria Filhos Porque Porque De Sara Veio Isaac E de Isaac A numerosa Nação Porque Deus Havia prometido Isso a ele De ti Farei Uma grande Nação Te abençoarei Então Isso revela Queridos Que Esse Essa obra De Deus É a obra Da igreja Que ele escolheu Essa obra De Deus É a realidade Daquilo Que ele fez Em nós Nós Podemos Ter a benção Da vida Porque a vida Que nós recebemos Tem a ver Com essa promessa Que Deus fez Ao patriarca Abrão Nós fazemos Parte da nação De Deus Nós somos Povo escolhido De Deus E ainda Sara vai dizer No verso 7 Quem teria Dito A Abraão Que Sara Amamentaria Um filho Imagine Uma senhora Idosa Amamentando Um filho Indo contra Ao padrão Natural Para no sobrenatural Produzir leite Para amamentar A sua criança Para amamentar O seu filho Isso só pode ser A obra Divina E não Humana É esse Deus Que fez uma promessa Para você E por isso queridos Isso aqui Que nós estamos lendo Tem a ver Com A eleição Com a predestinação Porque o que Deus Vai revelar Aqui É esse ato Dele Na sua soberania Antes da fundação Do mundo De fato Escolher Um homem Uma mulher Para dar uma descendência Numerosa Da qual se chamará Sua igreja Foi daqui Que Israel Nasceu É daqui Que fazemos Parte da família De Deus Isso tem a ver Com a escolha Do próprio Deus Em chamar um povo E redimir esse povo E selar esse povo Com o santo espírito Da promessa Justificando esse povo Para de fato Viver Todos os dias Na certeza De que O céu É O nosso Lugar Final Deus nos escolheu Para desfrutar Dos benefícios Da salvação Deus nos escolheu Para viver Os benefícios Da eternidade E quando as pessoas Passarem a conhecer O mesmo Deus Que você conhece Aquelas que Negavam Esse viver com Deus Mas que agora Desfrutam desse viver com Deus Elas vão Rir Juntamente com você Vão lembrar Dos momentos Que você falou Para ela de Deus Ela disse Não, esse Deus Eu não quero Não, deixa eu Vai viver sua vida lá Para a gente continuar Nossa amizade aqui Não vamos falar Da religião Mas daqui a pouquinho Ele vai chegar E vai rir com você Porque não Agora eu quero Rir com você Porque eu faço Parte da mesma Família da fé Eu entendo tudo Que você estava Me ensinando Que você estava Falando Agora tudo faz sentido Eu sou da mesma Família Nós adoramos O mesmo Deus Nós vivemos Na mesma Mesmo padrão De santidade Diante do mesmo Propósito E as pessoas Vão rir Juntamente com você Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? O Senhor Nosso Deus Revela Nessa história A realidade Nossa Eu e você Estamos nesse Quadro Eu e você Fazemos parte De uma espera Graciosa E não de uma espera Que nos angustia Mas de uma espera Que aponta Para a esperança Em primeira Pedro Pedro vai dizer Que a nossa Regeneração Causa em nós Uma viva Esperança 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 em que? Esperança em que? O objeto da esperança É Cristo E nós esperamos A volta de Cristo Então a esperança Existencial É a esperança Da eternidade Quando nós entendemos Os aspectos da promessa Nós vivemos neste mundo Sofrido Dolorido Mas Descansados Em tudo aquilo Que Deus é E faz Sendo Ele o Deus Da promessa eterna Meus queridos Nós precisamos Atentar para essa realidade E isso É Revelar uma fé E uma fé Que não se compara A algo natural Mas uma fé Que só pode ser vivida Porque ela é sobrenatural Por isso que lá em Hebreus Capítulo 11 Verso 11 Na galeria da fé O autor vai fazer questão De revelar A fé De Sara Pela fé Também a própria Sara Recebeu poder Para ser mãe Não obstante O avançado De sua idade Pois teve por fiel Aquele Que Lhe havia Feito A promessa Esse texto Para desfrutar Para desfrutar Dos benefícios Da cruz de Cristo Sem fé Hebreus já deixou isso claro Para nós É impossível Agradar a Deus Essa fé Não é uma fé natural Que nasceu em você É uma fé sobrenatural Imputada em você No ato Da habitação Do Espírito Santo E nós precisamos Alimentar Essa fé Continuamente Em nosso coração Pare de se desesperar Com este mundo Caído Queridos Olhe para o autor E consumador Da fé Não deixe que Os seus problemas Do passado Interfiram no seu presente Porque quando eles Interferem no seu presente Você não consegue Olhar para o futuro Mas quando você De fato Deixa o passado Resolvido Na cruz do Calvário Você vê o presente Na expectativa do futuro Porque o futuro É que alimenta O nosso presente E não o passado Que vai determinar O nosso presente Quando nós vivemos assim Nós temos uma fé vívida Uma fé Que nos faz Olhar para Cristo E aguentar E suportar As angústias Deste Mundo Caído Que essa fé Seja o alimento Da sua alma Que essa fé Aponte você Para o autor E consumador Dela Que essa fé Te ensine a viver Conforme Deus Estabeleceu Para você Nas páginas Da escritura Por isso Se alimente Dessa verdade Se alimente Da prática Dessa verdade No dia a dia Com Cristo Jesus Busque revelar O benefício Da cruz O benefício Da salvação Nos seus relacionamentos Horizontais Para que vocês Juntos Como igreja Chamada redimida Para viver o mesmo propósito Possam cumprir Esse ato Propositivo De Deus A sua igreja Lutarmos juntos Pela fé Evangélica Enquanto aguardamos Com esperança A volta De Cristo Jesus Que Deus nos abençoe Muito obrigado Por nos acompanhar Até o final Desse vídeo Para receber mais Reflexões E ficar por dentro Dos próximos conteúdos Te convidamos A seguir As nossas redes sociais Que estão na descrição Alguns vídeos Aparecerão na tela Caso queira Continuar nos assistindo Abraço E até a próxima Eman